O FORE O FORE O FORE O FORE eu acho que todo mundo já sabe o que que ele faz é só mais aceitar isso mesmo para lembrar vamos entrar em THEIRD e entrar em FORE vamos começar por CONTRADOR vamos aqui construir um programa que ele vai mostrar na tela de 1 até 20 num número embaixo do outro certo? então o que que a gente tem que fazer? criar uma variável né? eu to fazendo do jeito mais simples só que vocês entenderem qual que é a sintaxe do FORE? FORE fecha o variável o FORE a primeira parte vai a variável você ta começando ela você ta iniciando aqui nós vamos usar NUM NUM vai começar eu quero imprimir de 1 até 20 não de 0 até 20 não de 0 até 20 então NUM vai começar com 1 de 1 até 20 certo? por que que muitos programas você acha que assim ó 20 NUM por que? você já declara aqui ó você vai usar o NUM só dentro desse FORE certo? aí você vai pôr a primeira parte você ta declarando a variável e atribuindo o valor que vai começar dentro do FORE você põe um ponto de erro certo? a segunda parte do FORE é a parte comparativa até quando? até onde NUM vai? ele vai parar então vamos pôr então a segunda parte é até onde o FORE vai andar certo? então aqui você compara na maioria das vezes né com uma boa prática de programação é o C você usa o menor ou igual menor ou igual maior ou igual menor ou maior certo? aqui ó NUM enquanto NUM for menor ou igual a 20 vai continuar rodando esse FORE e a terceira parte é o incremento então aqui geralmente a gente usa NUM mais mais bom a professora ainda não falou isso na sala mas é importante falar esse NUM mais mais que a gente usa é a mesma coisa que isso aqui ó 1 igual a NUM mais 1 certo? se você pôr isso aqui também vale vamos supor que você quer andar ó você quer imprimir só os números ímpares então você vai ter que andar por exemplo 1, 3, 5 de 2 em 2 então você não pode usar o NUM mais mais porque o NUM mais mais ele tá andando de 1 em 1 você tem que fazer isso aqui ó NUM é igual a NUM mais 2 certo? e na última na terceira lembre-se que não precisa pôr ponto e vírgula certo? só nas duas primeiras as três citadas mas vamos fazer primeiro pra imprimir de 1 até 20 então vamos andar de 1 em 1 certo? então o que que a gente vai pôr aqui dentro do for? 20F isso então então pôr o que? pra imprimir de 1 em 1 barra L 20F 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 porcentagem de 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 vírgula 1 só que eu quero imprimir um debaixo do outro tem que colocar um barra L vai ser na frente também então vamos lá esse programa vai pedir pro usuário digitar uma coisa ou ele vai só botar um barra L de 1 até 1 certo? só pra mostrar pra vocês se a gente quiser imprimir só os números ímpares ele quer fazer aqueles que querem aqui ó 1 é igual a 1 mais 2 que aí tá incrementando 1 de 2 em 2 em vez de fazer 1 mais mais ele faz 1 igual a 1 mais 2 certo? agora esse é um incremento pra frente uma soma a gente também pode usar o incremento pra baixo uma sombração certo? só que a gente tem que mudar a sintaxe dos primeiros né? porque senão vai olha o que vai acontecer o número está começando com 1 enquanto o número for menor ou igual a 20 vai contar com 10 da vida vai contar com 10 da vida certo? então você tem que ter cuidado aqui tem que ter cuidado de citar isso certo? você pode imprimir também só os números pares pares do que tem que gritar baixo pra cima também dá certo certo? entendeu isso? entendeu isso? tá um forte tranquilo? tranquilo ou não? é só o segredo é ser quebrar ele em 3 partes a primeira que é a atribuição declaração aqui no caso declaração e atribuição a segunda que é a a comparação né? a condição até onde ele vai e a terceira é o incremento lembrando que as duas primeiras você coloca ponto vírgula e a terceira não certo? né? a terceira não ok né? é? você vê que se vê que as duas primeiras que as duas primeiras ue? as duasое